Bom dia viajantes, bom dia importadores, tudo bem? Sérgio Ricardo na área para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês City Tour Paraguai pessoal, o City Tour Paraguai você contrata pela Kombi Iguaçu que é do grupo Tarobá, você pode tanto contratar pelo meu site, pelo site deles a saída aqui do Pop Hotel, onde eu estou hospedado e também a saída ali do Hotel Tarobá, tá? Como é que funciona? Você vai pegar a van aqui e vai ali no Shopping de Leste você pede para descer no Shopping de Leste e na frente tem a empresa, o receptivo chamado City Tour a qual você vai fazer o trajeto todo com ele, eles vão te levar e vão te trazer e é isso que eu vou mostrar para você como é que é o City Tour os locais que ele para e principalmente o ponto que eu acho que é o principal as cataratas de Salto Mondai, que são as cataratas do lado paraguaio que a gente nunca mostrou aqui no canal, tá? então fica aí, você vai gostar desse vídeo aí, é bem bacana vamos lá, vem comigo nessa viagem, você vai acompanhar ela inteira, vamos lá então pessoal, se quiser comprar aqui na Kombi Iguaçu você entra aqui no próprio hotel e fala com aquela moça ali, que é a Ingrid ela está fazendo um pequeno atendimento aqui já para o pessoal aqui sempre tem a Kombi Iguaçu aqui vendendo ela vende tanto aqui quanto lá no Hotel Tarubá você vê que o hotel está cheio, é um hotel que eu recomendo você ficar aqui em Foz do Iguaçu, beleza? é isso aí é isso aí Tchau, tchau. E aí, pessoal, o ponto de encontro é aqui, ó, nesse City Tour aqui, é bem no fundo aqui do Shopping Paris, nós vamos provavelmente com esse micro-ônibus, e é legal, desculpa, é Shopping Del Leste, tá, e é legal que aqui tem uma área para o turista descansar, então esse City Tour aqui com as letras da Coca-Cola aí, os turistas ficam aqui aguardando, ó, nessa área de descanso aqui. Bom dia, meu nome é o Júnior, e o dia de hoje vamos estar fazendo o passeio do City Tour, pessoal. Hoje, a gente vai ter quatro paradas. A primeira e a segunda parada serão pequenas de 10 a 15 minutos, e as últimas duas paradas serão de 20, e a última, que serão as cataratas do Salto Mundial, serão 50 minutos. A gente vai ter um horário do City Tour de três horas, mais ou menos. A gente vai estar conhecendo o que seria a catedral, a catedral seria a igreja principal aqui de nossa cidade, vai conhecer também o museu, também a gente vai ter uma parada gastronômica com degustação de vinhos, e por último, vamos conhecer as cataratas do Paraguai, Saltos del Mondareno. Tudo isso, o dia de hoje. Então, vamos dar comienzo a nosso City Tour. Primeiramente, pessoal, nós estamos aqui em Ciudad del Este. Ela seria a capital de Alto Paraná. Aqui no Paraguai, nós estamos divididos por departamentos. Temos 17 departamentos. Aqui seria o décimo, que é Alto Paraná. E Ciudad del Este seria a capital. Agora, pessoal, estamos indo para a nossa primeira parada do City Tour, que será na Catedral Metropolitana de São Brás. Esta catedral foi construída inteiramente de pedras. As pedras foram sustraídas do rio Paraná. E o que construiu foi um arquiteto boliviano. Ele pegou a estrutura de um navio, porque ele se inspirou no antigo do Arca de Noé. Então, a nossa catedral tem esse formato de uma arca feita inteiramente de pedras. Dentro dessa catedral, pessoal, vocês vão ver que tem ali nossa badroeira aqui da cidade, do Paraguai, desculpa, que seria a Virgem de Caacupé. Caacupé é uma palavra em Guarani, nossa segunda língua oficial aqui do Paraguai. Também a gente vai encontrar o badroeiro da cidade, que seria o São Brás, protetor da garganta. Então, está aqui, galera, a nossa primeira parada. A catedral aqui da cidade do leste, né? Do badroeiro aqui, São Blas. Então, ela foi construída inteiramente de pedra, conforme o guia falou ali, né? E é maravilhosa. E as pedras foram retiradas do rio Paraná. Então, vamos lá, vamos conhecer essa maravilha aqui. Então, vamos lá, pessoal, vamos conhecer aqui a catedral de cidade do leste. Olha que linda, ó. 51 anos. Catedral muito bonita. E aí Pessoal, esse aqui é o padroeiro da Cidade do Lesta, o San Blas. Primeiramente, aqui na esquerda de vocês, vai dar para avistar a mesquita musulmana do Leste, antigamente era uma parada do CityTour, mas depois da pandemia a mesquita fechou, pessoal, e fechou para o turismo, agora só está aberto para eles, né, para os seguidores, ela foi construída em 2011 e culminada em 2019. Construída pela mesma comunidade musulmana que temos aqui na nossa cidade e lá em Foz do Guasutal. Aqui na esquerda de vocês, vai dar para avistar o estádio António Aranda Encina, seria o quarto estádio mais importante aqui do Paraguai. Ela tem uma capacidade para 30 mil espectadores e o time que joga aqui seria o 3 de fevereiro, é o time de nossa cidade. Também aqui foi a sede da Copa América do 1999, aqui foi o debut do Ronaldinho Gaúcho, aqui foi onde ele anotou o primeiro gol dele com a camiseta do Brasil e foi contra a Venezuela. Aqui o pessoal não saiu no vídeo, mas aqui é o fórum da cidade, né, eles chamam aqui de Palácio de Justiça, fica quase em frente aqui ao estádio de futebol. Vou mostrar para vocês aqui. E são feitas as decisões jurídicas aí da cidade do leste. Gente, toda essa área pessoal era o nosso aeroporto, o aeroporto Alejo Garcia, só que ela foi mudada para outra cidade, de nome Mingaguaçu, uma cidade próxima daqui a uns 20 quilômetros. E o aeroporto foi mudado porque ela já ficou pequena e peligrosa para a nossa cidade e também porque os aviões já ganharam mais tamanho. E por isso, como eu falei para vocês, o aeroporto já ficou pequeno. E aqui foi enforestado e agora tem várias atividades para fazer no dia a dia. Como eu estava falando para vocês, no começo do City Tour, aqui no Paraguai nós estamos divididos por departamentos. E assim como também nossa cidade é a capital. Então, ali na esquerda de vocês, dá para visitar o Palácio de Governo, porque todas essas capitais têm um Palácio de Governo. Esse parque pessoal, ele já é um pouquinho antigo, ele foi um presente do antigo dictador Alfredo Stroessner para os chineses que moravam aqui naquela época. E dá para visitar a estátua do Shang-Chi-Chan. Agora pessoal, estamos indo para a nossa próxima parada do City Tour, que vai ficar dentro da prefeitura de nossa cidade. Aqui na direita dá para visitar o prédio da prefeitura atualmente, mas o que nós vamos estar a visitar não seria o Museu.